Música Sexta-feira, 22 de fevereiro, está começando agora mais um boletim de hora em hora a Peripê. Esta semana o Ministério da Integração Nacional reconheceu o estado de emergência do município de Pirambu. A decisão se aplica à área da Orla e foi tomada devido ao avanço do mar que vinha ameaçando bares e casas da região. E o Conselho de Desenvolvimento Industrial, CDI, aprovou novos investimentos que somam para o estado mais de R$ 97 milhões e deverão gerar mais de 1.500 empregos diretos. Voltamos já com mais boletim de hora em hora a Peripê. Música